É, calúnia, injúria e difamação, são calúnia, injúria e difamação. É, agressão física, vias de fato, lesão corporal, são crimes e precisam ser aplicados, precisam ser aplicados. Então, hoje eu entendo, e a gente tem falado bastante sobre isso na comissão, que é muito necessária a educação, o diálogo é fundamental na nossa sociedade, mas a espada da lei também precisa ser aplicada. Você acha que esse assunto hoje aqui, debatido e através da comissão lá, você acha que já deve, deveria ter no currículo escolar, esse tipo, currículo escolar, esse tipo de orientação ou teria que ser no seio familiar? Aonde você acha que a gente poderia fazer melhor prevenção sobre essas situações? No seio familiar ou já nos bancos escolares? Nos bancos escolares é fundamental, e a legislação hoje já prevê, não é nenhuma novidade, eu trabalhar sobre diversidade. Diversidade, eu não estou ensinando ninguém a ser gay, a ser lésbica, a ser trans. Mas, falar sobre diversidade é falar sobre respeitar as diferenças, é falar sobre respeitar o outro, independente da orientação sexual, da identidade de gênero. Isso é matéria fundamental. Nas igrejas, você acha que isso também deve ser debatido, discutido nas igrejas? Sim, respeitar o outro sem violar e com respeito também à liberdade religiosa de cada um. Então, eu não posso impor a religião, mas eu tenho que dizer, olha, respeita, você não concorda, você não é obrigado a concordar comigo, mas você é obrigado a me respeitar. Outro dia fizeram uma enquete se seria prudente salutar o ensino de religião nas escolas. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é de que não é prudente. Não. Não porque, senão eu teria que ter aí, se eu não me engano, umas 100 possibilidades de aulas diferentes. Estamos recebendo um recadinho aqui que o doutor Ferrari, nosso presidente da OAB, estaria nos assistindo já há alguns minutos aí, mandando um abraço para a gente. Um abraço, Ferrari. Vamos retribuir um abraço para ele. Muito obrigada pelo apoio dentro da OAB, recebo muito apoio, muito apoio do Ferrari e de toda a diretoria. Doutor Ivani, que é a diretora que está mais próxima de mim. Doutora Paula Moutinho, que é a diretora de junta. Doutora Abner também está mandando. Doutora Abner também, doutora Paula Moutinho, que é a diretora de junta, que me acompanha ali de pertinho. Também doutor Abner, doutor Rodrigo, doutora Ana Paula, são todos muito queridos e apoiam bastante o nosso trabalho dentro da casa. Bom, nós temos mais uns dois ou três minutinhos só para a gente já estar chegando ao final do nosso programa. Eu queria já agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Me desculpar se realmente eu puxei algum assunto aí que a gente divergiu um pouquinho, mas eu acho que isso é democrático. É democrático. E realmente foi muito bom estar a gente falando sobre essas coisas e apresentando o seu trabalho lá junto à OAB, dessa comissão. Eu sei que realmente são assuntos bastante polêmicos, é muito difícil. E o que a gente gostaria, independente de qualquer coisa, é que o ser humano se respeitasse, todos se respeitassem como seres humanos, em primeiro lugar. Perfeito. E essas discussões aí, eu acho que devem ser até, entre aspas, ignoradas. Porque desde que haja o respeito humano, não se falaria em desrespeito nenhum, não é verdade? Sim. É dentro dessa ótica. Então, eu quero só passar mais uma vez o pretofone para você, para você estar agradecendo, se despedindo. E também estamos recebendo aqui um abraço do nosso amigo Vlamir, que já teve programa aqui na nossa TV, Talento News. Um abraço para você também, Vlamir. E quero que você passe as suas despedidas, as suas últimas considerações. E no finalzinho, nós vamos fazer junto, assim, esse sinal e dizer, até mais, Boa Luz. Tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez, Nelson, pelo convite. Foi uma grande alegria estar aqui, poder falar um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho. Quero agradecer a minha mãe e a minha irmã, que ficaram com os meus pequenos e que ficam com os meus pequenos para eu poder trabalhar. Que bom, né? Quero agradecer o meu marido, que é um companheiro da vida. Quero agradecer os meus sócios, que são grandes companheiros também. Toda a minha família e todo o pessoal da OAB, a diretoria da OAB, novamente, agradecer por todo o apoio que eu tenho, tanto nessa gestão, assim como eu tive também na gestão do doutor Alexandre de Sá. Tive muito apoio para trabalhar lá. Muito bom. E dizer que seguimos na resistência. Maravilha. Eu só quero registrar um abraço do cabecinha aqui, o nosso colega também de estúdio, né? E, finalmente, nós fazemos um até mais barulhos. Até mais barulhos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.